Ele faz tudo por assim dizer louvor Não se importa com o peso da minha dor Um gosto amargo, a imagem estranha O egoísta, como é que ele ganha? Estou no lugar errado, não feche a saída Ninguém tem mais razão, morreu a esperança Eu enjoei de tudo, quero que fuja comigo Pra dentro do espelho, buscar explicação O tempo fica fechado, quando escuto a sua voz Tenho os olhos vermelhos, colados nas mãos Estou no lugar errado, não feche a saída Ninguém tem mais razão, nem sabe a verdade Estou na pessoa errada, não feche a saída Ninguém tem mais razão, morreu a esperança O deseo de viver O deseo de viver O deseo de viver Sem essa travessar Aperto o próximo A lua se levantar Agora posso me ver Sem liberdade Agora não vou dizer Toda a verdade Agora não vai valer A nossa vontade Agora vamos nos ver Sem liberdade Agora vamos nos ver Quero te ver Estou no lugar errado Não vejo a saída Ninguém tem mais razão, nem sabe a verdade Estou na pessoa errada Não vejo a saída Ninguém tem mais razão, morreu a esperança